Opa, 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 Daniel San aqui família, cês viram aí? Meu chute no ar galera, um granulo Então bora que bora, hoje eu tô aqui no face to face do Cobra Kai Quem que criou? E.T.P.L.A. Jones, E.T.P.L.A. Jones é quem? Douglas Então bora que bora família, muito obrigado a todo mundo que tá aqui participando da gravação Eu tô gravando bem tarde, tá ligado? E essa é a segunda vez que eu tô jogando família, porque não gravou da primeira vez Bugou, deixa eu ver se tá gravando aqui também Tá gravando família, tira até o mouse de cima Então bora que bora galera, perdi o time É a cerveja do Cobra Kai, beleza? Primeira mão aqui pra vocês Bora que bora, ó, várias referências Ao Miyagi-Do, o senhor Miyagi ia ficar feliz comigo, mano Pô galera, o que que cês tão achando, ó, que legal Gostei das cores, fica bem top, tá ligado? É a Brabito Muito obrigado a todo mundo que tá participando mesmo Agradeço muito e bora que bora família Já é meia-noite e pouco já Meia-noite e pouco Então bora que bora galera Felipe aqui, confia bro Pô galera, é... Eu fiz meio que baseado no vai e vem que eu criei esses dias Que é... Do... Pista de skate, tá ligado? Passando em cima da pista de skate Granolo Daí... Fiz meio que parecido, tá ligado? Eu copiei eu mesmo, literalmente Comia Safadjão, só uso pra bichar Já começa com Vagalomense Vamos lá, pantica na manteiga Tu é o carrinho brabo, mano Confia Pantica na manteiga, na granola E vamos, rapaz Os bichos vindo, moleque Corre Nossa Pantico de cabelo Vamos lá, The Ramp Buggy, manito Confia, bro Fala galera, tá muito bonitinho, né? Eu tô muito feliz Com o meu rendimento nessa criação, entendeu? Muito brabito Brabito demais Ele põe um Rampage 104, galera O link tá aí na descrição também O link do Discord tá aí na descrição Beleza Bora que bora Aquele pique Primeirão, hein? Confia Confia, meu irmãozinho Tudo bom dia Nossa, por um fio de cabelo, rapaz O louco, meu Cadê aí? Cadê aí? Virar o ponta de aço, hein? O ponta de aço Bom dia Sai daqui, rapaz Não quero não Corre, corre, corre Vagalume Very good Meu nariz sempre fica coçando, mano Quando eu tô gravando Enquanto eu tô em live Vai chorar em russo? Deixe nos comentários a posição Que vocês acham que eu vou chegar nesse serviço aqui, galera Em live Só a carniça, mano Só a INC Opa, INC Longe de mim tomar INC, rapaz Vocês já viram? Quem tem provas? Duvido que alguém tem provas Que eu tomei INC, família Manda lá no Insta Tá aparecendo aí na tela Meu Insta Quero ver, manda Quero ver, quero ver, então Acho que é a montagem, família De vocês aí Opa, aqui é a montagem, hein? Um granulo Peluxo, galera Fiz um bagulho bem legal E depois que a gente chega lá em cima Ele vira Velozes Não Velozes Furiosos O atleta Franklin Ele vira De volta para o futuro Olha lá, tá ligado? Ele voa Bananilson Corre aí Baird E bicho vindo, Moisés As pontas de aço vindo, galera Tem que mandar o modo Ronaldinho Gaúcho Aqui, ó Você consegue, né? O cara tá humilde Não tá vindo pra cima Meu nariz não para de coçar, mano O ponto de aço vindo, Moisés Confia Segundão Pra chorar em jamelão mesmo, galera E ó, que legal Depois que eu pego o checkpoint Ele começa a voar, moleque Toma Contabinha de qualidade Focou meu Confia Esse é o meu segundo serviço de 2022, galera E o primeiro vídeo de 2022, hein? Coloca uma diferente na próxima Meu urso Ai, ai O cara não sabe, né? Acho que ele não tá no Discord Que eu avisei lá Que eu tô gravando de novo, né? Porque houve imprevistos Mas fazer o quê? Estamos aqui gravando de novo Vou subir essa montanha doida aqui Stonks Novo Agalume Correberg E Daniel Sam Correberg Nossa, galera Tudo calculado, Manito Tudo calculado Não sei se eu já falei nesse vídeo, né? Porque eu gravei dois vídeos parecidos Esse carro aqui eu me inspirei no carro da mãe do Daniel-san, galera Tipo, lá no primeiro Karate Kid Tem a mãe dele dirigindo um carrinho parecido com esse, tá ligado? Sempre quando eu vi esse carro eu pensava nisso, entendeu? Eu coloquei meio que easter egg, tá ligado? Deixa eu ver se tá gravando Ah, tá gravando Vou chorar em russo Very nice Tá metadinha show Confia Correberg Pô, louco Ponta de aço Vagalume, mano Que que é isso, ponta de aço? Que loucura é essa, bro? Tá escrito cobra cair Parece, né, galera? Tem um acento no i ali Que loucura Cobra cair Eu vou cair Que piada velha Olha a onda Olha a onda Sai daqui, ponta de aço Vagalume Enferrando, galera Olha o sujão aqui, ó Vagalume Não, mano Por que fazer isso, vagalume? Banido Banido Olha o ban, mano Tô falando sério, rapaz Olha a lista verde, manito Quem sabe, sabe, hein Olha o bonsai ali, ó Miyagi do O senhor Miyagi, mano O senhor Miyagi ia estar assim, ó Felizote, mano Com esse serviço aqui Cobra cair Só que ele não ia gostar que tá escrito Cobra cair ali, né, mano? Aqui tá escrito Miyagi do Vixe Vixe, manito Nossa, o Missibel Agora o Amaori vai ver A vingança nunca é plena Matar um envenena Vamos ver se eu acho ele, família Pra furar, né, manito A vingança nunca é plena Cês já sabem, manito Cadê ele? Esse aqui? Olha o Safa Johnson Passou do ladinho, manito Quebra de asa Tô no pódium Tô no pódium tá top, galera Bom dia Bom, moleque Granulo Então, galera, ó Eu tô gravando basicamente Horas depois De que eu criei serviço Entendeu? Tipo, eu ia falar no mesmo dia Só que não é o mesmo dia Porque já é meia-noite Então Bora que boara O louco Olha lá o bicho voou, Moisés Vamos ver, galera Cobra cair Gira o meu chutão Giratório É mentira Meu chutão Pode ficar HDR no começo do vídeo, galera Granulo Top Fala tu que não tá top Deixa eu desmereci meu chute Bananilson Tá top, tá top Ou não tá top Tá brabito Tá gravando, mano Tem que dar aquela verificada, né Senão Toma na jabiraca Granulo Bom dia Ui Por um fio de cabelo, mano Eu ia dar a rage da vaca leiteira Aqui, galera Tá maluco, mano Bom, moleque Toma Um tapinha de qualidade monstra Vai, vai descer na quebra de asa Confia, tio Olha lá Nem Nem olhe minhas posições ali, galera Só dá uma Garela Só dá uma espiadinha ali de leves Tá ligado, ó Tá de leves assim Vagalume O cara explodiu meu caminhãozinho, mano Que tipo de pessoa explode o caminhãozinho do amiguinho, mano Tá um louco, meu Pra chorar em jamelão mesmo Amogos Tô em primeirão Opa, não vou falar nada, galera Opa, vamos lá Finge que nada tá acontecendo, tá ligado? Strange on the down My land Opa Toma, rapaz Aí, ó Vingança no Kaplan Sem querer, querendo Confia, bro De motoca Jorginho aqui, mano Motinha do Jorge Não consegue, né, Moisés? Não E o cara tá vagalume ainda Querendo furar, rapaz Tem um pouco de fusca, mas, né? Toma o país aqui pra subir, ó Só vai ter peladinho no pulão E, galera Tô com esse carro um velhão aqui Era pra eu ter deixado restrito o serviço Mas deu ruim Lô, cobra cai Nossa, ficou bonitão, cara Esse carro fica vermelho Os meus outros carros estavam amarelos Ubisoft Será que o Ramp Bug nem inventiu? Pera aqui, pera aqui Vagalume O cara tá com sangue no zóio ainda O cara tá como? Com sangue no zóio A pistola, mané Mano, ali não para de coçar, mano Esse carro aqui eu acho muito da hora, galera Um super bem bonitinho Ele já vem com um Spoiler 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 Isso tá, não é Sei lá o nome desse bagulho aí Asa Chamar de asa Fazer o quê? O importante que importa O que importa é que é asa, mano Finge que é asa E tem um Batmóvel parado Vindo de ré, mano Algo de ar Que viagem é essa, velho? Alguém me explica Explica pra mim, família Eu não Só observo, tá ligado? Eu não tento nem entender, mano Só observo e Sei lá Ubisoft Só falo isso Minha avó de Fusca Minha avó de Fusca Ai, meu Deus do céu Não consegue, né? Ó, galera Eu já falei isso, mas Ficou muito bonito De fundo, tá ligado? Cobra cai Ficou mó estiloso O Batmóvel tá doidão ali, mano Tá furando todo mundo Não consigo gravar muito bem Vem tranquilo, Batmóvelers Agora é hora da vingança Foi pra vala Usou Franklin Que eu vi Olha, ali está verde, manito Mandar a mitadinha Show aqui, né, rapaz? Nossa Não Não, 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 não Acabou, mano Corre, bergui Sai do meio, manito Toma Só um tapinha de qualidade monstra E meu chapéu Nossa, galera Deu boa Opa, rapaz Semi-mitado aqui, galera Um granulo Deluxo Vapo de deluxo, manito O carro deu de volta para o Futur Futur Very gringo at night Pra me dar um granulo Adeus Passou como? Fast and Furious Vamos lá Só pegar o próximo check Naquele picles Ó Loucura é essa, mano Spanou no céu Quebra de asa Edition Todo mundo se encontrando aqui Bananilson Batimóvel foi pra NASA, galera Granulo Louco, só na quebra de asa Então, caminhãozito Um fia Um tapinha de qualidade Um tapinha pra ficar esperto, manito Brimpyberg Meu irmãozito Tá quase acabando E galera Vocês vão ver como é troll No final desse serviço Tem um carrinho de golf E a gente vai ter que subir Com o carrinho de golf Tá ligado? 1.0 Edition, né? Certamente E a gente vai ter que descer de novo E pegar o checkpoint Aqui na metade da pista Spoilers Quer ouvir um spoiler Tô criador de serviço, né, mano? É mó bugado Jogar, meu senhor Cagado Pra conseguir escalar ali É uma iranha Vamos lá, manito Confia Tube na montanha, manito Vamos lá A montanha show Naquele pique Como quem não quer nada Os caminhões doidão lá Caíram Tomara que o cara não venha pra cima de mim, mano Minha avó de Fusca Vamos lá Vamos lá Confia, bro Confia, bro Tô com mania de falar Bro, também Minha avó de Fusca Olha Tudo calculado, manito Ó Opa, opa É, mais o dedos Que que vem um caminhão pra cima de mim Sabe aqui, rapaz Já terminou o serviço, galera Correi pro abraço Vamos lá E.T. pela Jones Galera, eu lancei um Um nevou no meu personagem Ele vai falar Choveu Que sorte Eu lancei um nevou nele Tá como? Online, manito Vocês querem lançar na vida real, família? Ou vocês já lançaram Fala aí se vocês já lançaram nevou Cabelo branco Blá, blá, blá Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você já assistiu a série do Cobra Kai Deixe nos comentários E deixe também nos comentários Qual você prefere Cobra Kai Ou Miyagi-Do Então, esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Brabito Deixa o like Embora que eu tive gravado duas vezes E quem disse que isso é problema meu Opa, o vídeo não acabou ainda não Obrigado ao Carlon O Bek Samurai É o Guilherme124 Aí sim, família Vocês ajudam a trazer a maior qualidade aqui no canal He he Brabito Let it go Tchau 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 Obrigado.